Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera hoje vai ser um vídeo aí muito louco aí beleza vou mostrar para vocês todos os bugs que estão funcionando no jogo tudo bem então está chegando aqui no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo galera e é o seguinte mano para esse vídeo não ficar muito longo pois eu já vou ressaltando para vocês aqui são mais de 20 bugs que estão funcionando no jogo mano é sensacional tá galera sensacional e como eu já gravei a maioria já está aí no canal tudo bem então vai estar na descrição do vídeo a playlist bugs que ainda funcionam tá eu sempre atualizo essa playlist então se surgir algum bug novo também no jogo é só você salvar essa playlist aí para você não perder tá então eu sempre vou deixar essa playlist os bugs que funcionam tá eu retirei os trechos é tiro o trecho de dos vídeos que estão nessa playlist aí e vou mostrar só os que estão funcionando tá galera então simbora olha o primeiro bug aqui que é o clássico tá que é o da moto na delegacia beleza galera eu testei ele está funcionando perfeitamente você vai poder estar fazendo aí é esse bug aí da moto na delegacia e limpando ela tranquilamente tal vamos estar mostrando aí o trecho do vídeo aí que eu retirei aí da playlist vai estar na descrição do vídeo essa playlist aí tá para você estar acompanhando o vídeo completo tudo bem é aconselho é aconselho você está sempre acompanhando essa playlist aí tá galera a gente vai reposicionar a moto aqui de uma maneira que você possa estar fazendo aí normal tá galera e dando certo ó colocar ela mais aqui para trás olá sucesso tá galera aqui os zumbis eles não irão passar esse bug aqui para falar a verdade eu acho que nunca será removido tá porque é um bug bem simples aí eles poderiam sim tá mexendo aqui nesta região como já fizeram várias outras vezes vou mostrar aqui para vocês ó chamar o zumbi vem cá vamos lá aí só vir aqui atrás da moto e sucesso tá galera os zumbis não conseguem te acertar olha lá um salve aí para a galera é o trecho do vídeo aí né para atrair ele só vir aqui no tanque de gasolina sucesso ó você pode vir com lança de madeira tá ali eu tava com a placa de trânsito e foi o que foi utilizado no vídeo hein galera sucesso próximo aqui é na parede tá o modo econômico mesma maneira lá do bunker wall trick você consegue matar todos os zumbis aí da delegacia é atrás da parede tá dessa parede tem outras paredes também se você quiser acompanhar o vídeo completo aí fazendo este bug tá na descrição né galera playlist completa aí eu ia fazer gravar todos os bugs aí que mais que nem eu falei mano são muitos velho se eu fosse gravar todos meu o vídeo ia dar mais de uma hora isso com certeza beleza galera então sucesso como eu já tenho os vídeos aí acompanhe essa essa playlist para você não perder em vamos para o próximo o próximo bug aqui na delegacia mesmo é o das carteiras roxas e das celas tá para você não pegar mais modificações repetidas você coloca as carteiras ali verificações que você quer beleza as modificações que você quer ou as armas que você quer tudo mais limpar dados ou cola pasta marca lá no caderninho essa aqui eu quero essa aqui eu não quero beleza você marca limpa dados que vai voltar mano tá funcionando de boa nas celas também a mesma coisa se você entra na primeira cela lá não tem nada de interessante na segunda nada de na terceira tem alguma coisa de interessante você vai lá limpa dados ou cola pasta e abre sua cela que tal os itens que você acha importante tá galera vai tá na descrição aí este vídeo completo que tá passando aí tá galera tamo junto e mano esse aqui é sensacional eu infelizmente como eu já tenho bastante modificações aí a maioria das vezes que eu vou na delegacia abrir carteiras roxas vem modificação repetida tá galera mas tá aí o segredo pra você não pegar aí se você tem poucas modificações ou até se tem muito mesmo que é só pegar as a não pegar mais repetidas você pode fazer esse procedimento aí este bug tá galera sensacional e nas celas também funciona da mesma maneira tá galera tô com muita chave eu vou gravar um vídeo fazendo abertura lá dessas celas beleza então vamos para o próximo aqui agora vamos lá agora vamos lá para a fazenda galera fazendo bug da moto da fazenda este também é clássico tá eu coloco eu coloco sempre com a gasolina tá eu não tenho paciência de ficar retirando a gasolina mas tudo bem ó tá funcionando também muito fácil tá esse daqui é o classicão não tem como não é não tem como errar tá galera sucesso aí você com a lança de madeira placa de trânsito vai depender aí da da sua agilidade da rapidez que você quer tá terminando a fazenda aí beleza galera e dos itens que você tem também tá uma lança de madeira é muito fácil de você craftar tá galera então sucesso ó bug funcionando testado testado e aprovado tá galera e o próximo aqui é para entrar na é no celeiro tá galera com a caixa da fazenda funciona com gerador motor também mas é só com a caixa da fazenda dá para você fazer esse procedimento aí beleza precisa de uma machadinha de ferro coloca no automático não retire as árvores que tem aqui na fazenda e você vai apertar o automático e vai conseguir entrar dentro do celeiro facilmente funcionando tá galera tamo junto aí depois dessa atualização de três anos tá então tá funcionando esses bugs aí depois desta atualização sucesso tá galera mano e se assistiu aqui até agora é se assistiu até aqui tá galera deixa um comentário no vídeo aí se não deixou seu like aí já deixa um tapa no joinha tá galera porque senão você esquece acaba o vídeo você vai assistir outra coisa e acaba esquecendo do joinha que é muito importante para o canal aí tá galera e este vídeo chegará muitas pessoas mano conto muito com a sua ajuda hein vamos para o próximo aqui que é também a mesma maneira para poder estar entrando no celeiro só que nesta casa aqui da fazenda tá você vai posicionar ali é desta mesma maneira que está mostrando o vídeo tá você vai reposicionar e você vai conseguir entrar dentro da casinha ali que ela é bloqueada tá galera tá galera se eu não me engano é delinquente level 2 é eu acho que é delinquente level 2 que você precisa para poder estar entrando nesta casinha e só com a caixa da fazenda aí você vai conseguir entrar aí agora ó sucesso tá galera sensacional este bug aí mano foi a gente que descobriu aqui tá galera mano se provavelmente não deve nem tem outro canal aí por aí ou se tiver eu não vi tá galera tamo junto a gente vai conseguir aí abrir os itens e pegar os itens que tem dentro do dos baú aí sucesso o próximo é o clássico do arrebentador esse vídeo aqui já faz bastante tempo você faz esse procedimento aí tá vendo ó ele te dá umas batidas no começo mas você meio que buga tal ele vai soltar o o ácido de novo ali ó pode ver que ele tá retirando até um dano agora ele não acerta mais a gente tá vendo ó sucesso aí você pode matar ele no soco tranquilamente ele vai ficar despejando aí tem o bug dele também ali no feno tá na playlist aí tá galera não coloquei ele aqui é porque tem muitas bugs o arrebentador tem muitos mesmo tá tá todos aí na playlist tem só o circular ele matando no soco que eu não gravei ainda e eu vou gravar ele ele é muito fácil assim para iniciantes né ele é bem mais fácil você não toma é bem difícil você tomar dano tá é então vou gravar ele também tá então tá tem esse daí também para poder circular matando no soco essa aqui é outra maneira você arrasta lá para a cara para a casinha da fazenda ele fez da mesma maneira a gente não ele não vai conseguir acertar a gente ali sucesso tá aí você pode estar atacando ele matando ele no soco pode estar fazendo aí o procedimento que você quiser sucesso galera aqui na fazenda mesmo agora para você poder tá abrindo o celeiro ali e pegando sempre o cachorro que fica ali dentro para você sempre abrir o celeiro né galera você coloca a caixa e você encosta neste canto aqui da parede beleza galera sempre a maná a maioria das vezes funciona tá este truque aqui se caso não funcionar aí que vem o seguinte procedimento é só você limpar dados tá e tentar abrir o celeiro novamente tem um vídeo completo aí no canal ensinando tá galera ou colar pasta tá mas eu aconselho você fazer o autosave do jogo primeiro tá coloca a caixa ali e faz o autosave aqui também eu fiz na fazenda mas só que você pode fazer em qualquer local que é o bug do sinalizador tá galera eu testei ele também ele tá funcionando beleza ele consiste em tirar um dano maior usando o sinalizador tá você coloca o sinalizador ou lança granadas e faz um tiro simultâneo ali tá vendo você faz a troca da arma você faz o tiro com o sinalizador troca para o lança granadas rapidamente e vai tirar o dano do lança granadas beleza galera então vai ser sensacional aí este bug aí tá funcionando sucesso tá galera a gente tá matando o arrebentador aqui ó pode ver o dano que tá tirando galera sensacional mesmo aí com isso ele foi eliminado agora é uma dica sucesso do bunker pra você tá conseguindo disquete rapidamente e bilhetes e tudo mais tá que é o bug da parede esse daqui é um truque é um truque né você você consegue aí tá dando dano nos zumbis tá eles não te acertam por trás da parede você consegue tá fazendo a eliminação deles com qualquer arma praticamente tá galera são arma muito lenta assim que vai ser meio difícil de você tá fazendo que nem a placa de trânsito essas coisas mas até no soco mesmo dá pra você fazer só vai demorar bastante pra você tá fazendo no soco tá mas pode ver ó tá acertando o frenético aqui com a lança de madeira esse aqui é o clássico que nunca vai ser retirado mano é até aprovado pela própria kefir este digamos bug aqui tá galera porque é uma estratégia de jogo que você precisa ter tá que você adquire no decorrer aqui do da sua jogada agora no bunker bravo galera é um é um mano uma estratégia não é um bug tá é uma estratégia que eu decidi trazer pra vocês aí também que você precisa tá fazendo este daqui no bunker bravo tá que é no segundo andar aqui o boss do segundo andar beleza você deixa no automático abre o seu inventário e deixa no automático pra fazer a eliminação dele tá você deixa no automático lá na habilidade e coloca a arma ali você só vai cuidando da sua vida tá ó sucesso tá vendo conforme ele vai te acertando ali você vai só cuidando vai usando cura vai usando cura com as pistolinhas mesmo ali tá vendo ó sucesso tá galera não tem erro já conseguimos fazer a eliminação dele assim tá galera muito fácil sensacional sem segredo agora aqui no quarto andar o boss ali do quarto andar também o mesmo esquema você encosta bem no cantinho ali você encosta bem no cantinho ali põe no automático e mete bala tá galera ali tem o esquema também do whisky tá você precisa mano esses vídeos vai estar tudo completo aí tem tudo completo aí no canal na playlist tá galera então se você quer mano quer aprender todos aí sem sucesso mesmo é só você assistir a playlist completa aí tá galera olha lá quando começa a sentir frio você toma o whisky beleza aí ele volta a tirar novamente agora já tô com a AK-47 ali pra poder tá fazendo a eliminação né rapidamente dele tá você pode colocar outra arma ali embaixo tá onde tá a granada ali pra pra economizar seu tempo ali né e você não ficar tão tenso né primeira vez que eu fiz isso aí eu lembro que eu fiquei tenso tá galera ainda tava gravando então meu Deus do céu foi bem tenso mas é sucesso já fizemos a eliminação dele ali quando fizer fez a eliminação já era você pega a caixa e vai embora tá galera não tem erro mano são muitos bugs tá galera muitos bugs estratégias de jogo também né agora aqui é o na bruxa tá galera pouco sabe desse daqui ele também não serve é pra muita coisa né só você só vai conseguir tirar 500 de dano da bruxa você posiciona a moto mais ou menos naquela posição ali tá vendo ela vai travar ali tá galera tá funcionando também aí você consegue matar ela com uma lança de matar não né você consegue retirar 500 de vida dela porque depois ela vai chamar lá o o vai dar um grito né vai chamar os zumbis e vai desfazer o bug tá galera esse bug aqui eu utilizei pra um evento que pediu na temporada de fazer 500 de dano na bruxa com a lança de madeira tá galera aí mano acho que era 500 de dano na bruxa com a lança de madeira tá galera aí eu sou mil tá galera não lembro mas a gente consigo completar o evento fazendo desta maneira aí tá galera a gente consigo dar 15 dando nela com a lança desta maneira tá então esse bug ele não é assim tão tão importante mas não poderia ficar faltando tá galera porque ele está funcionando então ele está aqui no canal o outro é uma estratégia é um bug uma estratégia tá você circular o casulo você vai precisar de um c4 para estar estourando os casulos que tem ali e aí é só você circular pelo casulo e a bruxa ela vai dar meio que um bug ali também tá galera tem um vídeo para trazer no canal aí também que é com a espingarda tá a gente consegue estar arrancando os braços da bruxa utilizando a espingarda assim ela não causando dano em você isso também é muito bom tá mais um vídeo para trazer para o canal esse aqui quase ninguém sabe tá galera que é como se livrar da horda zumbi é um vídeo muito antigo aí do canal tá vai estar na playlist aí também para você estar acompanhando se livrar não né você entra na base quando você vê que os zumbis estão atacando a sua base destruiu uma parede e duas você fecha o jogo tá você fecha o jogo quando você abre ele de novo ó o tanto de parede que eles quebraram eles quebraram 3 ainda quebraram 4 parede porque eu demorei ali para fechar o jogo tá você vê que quebrou uma parede você já fecha tá aí na descrição aí acompanha lá o próximo aqui é o clássico bug das tampinhas né galera esse daqui não deixou de funcionar esse daqui é o que ajuda muito tá eu peguei lá minha mochila tática minha primeira mochila tática aqui neste posto de gasolina na conta do zero tá então aconselho muito que você faça aí que você acompanhe o vídeo completo aí tem como colar pasta como limpar dados você escolhe a melhor forma aí pra você poder tá fazendo tem um vídeo mais atualizado aí tá é que foi o último que eu lancei esse caso der bug eu sei como diz o bug no bug eu sei como desfazer o bug do bug que deu tá o próximo aqui tá funcionando também que é o correr mais rápido os poucos se lembram desse bug né eu lancei aqui no canal e faz bastante tempo ele serve ali para você poder tá passando correndo por áreas ali que nem aquela que tem do cego lá né que tem aquela gosme você não consegue você se locomove devagar você consegue passar meio que correndo por cima dela tá galera o bug ele não corre muito né mas tudo bem e o próximo clássico também recicladora galera tá funcionando isso mesmo só demora tá tem que ter paciência mas está funcionando como você conseguir polímero muitas coisas aí da recicladora tá o próximo aqui é como fazer invasões de vingança todos os dias tá funcionando também é só você ficar ali na fora da sua base né na área verde ali tá e depois você entra pra sua base vai foi dormir lá deixa fora da base beleza quando você voltar no jogo você vai entrar e a sua invasão vai tá lá completinha tá galera então é sucesso eu faço invasão de vingança todos os dias outra também da invasão é o da morte tá galera tá funcionando também normal você morrer na invasão só pode morrer uma vez só na invasão tá galera se você morrer mais de uma vez você não pode pegar itens das mensagens também dentro da base e nem sair e entrar na base não vai dar erro tá na invasão também aí o bug da moto tá você encontrar uma parede que você consiga tá posicionando ali e conseguir matar os zumbis ali travando eles beleza tem o do baú também se você encontrar um baú de leve um você consegue quebrar uma uma parede sem destruir ele né uma parede de madeira você consegue bugar os zumbis também através desta parede então esses bugs aí estão funcionando ou qualquer outro tipo de nessa aqui do é o seu curtume né eu acho que é curtume nome disso aqui você também consegue várias outras coisas aí tá bugando os zumbis tá galera então este foi o último vídeo aí tem também pelo prazer para o canal aí o bug do amigo amigo de verdade tá mas só que eu vou tá faltando mas tá funcionando também eu preciso é tá tá gravando um vídeo não tem um vídeo no canal aí ainda tá tô esperando é evoluir todos os doggins que estão lá é se vocês acompanham o canal vocês viram aí né que eu abri os husky de elite os eu tô esperando aí a evolução deles para poder trazer o vídeo para vocês tá o da observação aí infelizmente é já tem no canal eu não trouxe porque parece que ele foi removido beleza galera então tem também o das nas invasões que eu esqueci das paredes tarde level 4 ou mano ultrapassar as paredes né a mesma forma ali que você faz lá para poder estar entrando no no celeiro beleza então tem várias coisas aí é a invasão também você mudar os itens que eles te roubam de você apagar uma invasão tá em todos aí na na playlist aí a quanto separadinho aí para você é sucesso tá galera vai ser sensacional então se assistiu até aqui comenta que vocês acharam deixa seu abraço no vídeo e se inscreva no canal um grande abraço e fui